O homem disse aos funcionários da alfândega que estava no Japão há negócios. Ele tinha diversos vistos verdadeiros carimbados no passaporte, assim como moedas de vários países europeus, cheques de um banco desconhecido e uma carteira de motorista expedidas em Taured. Ele foi enviado a um hotel que até que uma decisão sobre o caso fosse tomada e dois agentes de imigração ficavam de vigias na porta do seu quarto. No entanto, quando eles entraram no quarto para falar com o homem pela manhã, ele tinha desaparecido. Isso aconteceu em um quarto localizado no 15º andar em uma rua movimentada, ou seja, é muito improvável que o homem tenha escapado pela janela, para não dizer impossível. O departamento de polícia metropolitana de Tóquio realizou buscas, mas nunca mais localizou o homem de Taured. Afinal de contas, que país é esse Taured? Onde foi parar esse homem? Será que ele era de Sete Além? Será que esse país chamado Taured seja em Sete Além? O homem desapareceu no aeroporto internacional de Tóquio, no Japão, com o passaporte de um país que não existe, chamado Taured. Até o próximo O Sobrenatural. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti